Aí o cliente pede para levar a bucha embora, as peças que foram trocadas embora. Quando eu chego em casa ele me diz, ó cara, o cara trocou essas buchas e não precisava trocar, certo? Mas, por que acontece isso aqui? Por que essa bucha aparentemente não tem que ser trocada? Saveiro 2010, com vários barulhos na suspensão. Comecei a fazer umas avaliações aqui, arranquei as rodas fora, já verifiquei a suspensão e aqui eu identifiquei o seguinte, ó. Inclusive já fiz a troca, certo? Essa beletinha estava muito estragada, certo? Do lado de cá, essa bucha do estabilizador também estava muito estragada. Esse braço axial também, a barra de direção também estava estragada. Aqui é o seguinte, ó, ele tem esse rasgadinho aqui nessa bucha da bandeja, mas não é suficiente ainda para dar os barulhos que eu estava escutando. Os barulhos que a gente estava escutando, estava entre barra axial, bucha do estabilizador, que bate bastante, e beleta, certo? Essa bucha aqui o ideal seria trocar, mas, porém, no entanto, nesse momento, o cliente não autorizou, certo? Aqui do lado do passageiro você vê também, ó, que já temos a beletinha no local, certo? E também temos aqui a bucha do estabilizador também nova no local, certo? Aqui você consegue ver o seguinte, tá? Aqui você consegue ver a barra axial, certo? E informação importante, trocar barra axial, você tem que sempre verificar o comprimento da barra, certo? Verificar o fio de rosca e o diâmetro da parte interna e parte externa, tá? Tem que ser o mesmo fio de rosca. A peça tem que ser o mesmo tamanho, mesmo fio de rosca na ponta e mesmo fio de rosca na parte de trás. Aqui nós temos duas beletas e as duas buchinhas do estabilizador. Aqui é um caso que, por exemplo, o cliente pode pegar essas buchinhas velhas aqui e dizer assim, poxa, por que trocou essa bucha se a bucha não está rasgada, né? Se a bucha não está danificada. O que ocorre aqui é o seguinte, certo? O que ocorre é que essa bucha, ela simplesmente se comprime, ela vai se comprimindo. Então, ela faz pressão aqui, ó, a abraçadeira contra o quadro do carro, certo? E também o varão, a barra do estabilizador. Então, essa bucha faz pressão ali e mantém a barra estabilizadora firme, fixa, estável, fixa entre aspas, né? Porque o estabilizador se balança, se movimenta. Então, o que acontece é o seguinte, então, essa bucha, diferente de que algumas pessoas pensam que para trocar uma bucha tem que estar rasgada, não. Ela tem que estar com folga. Então, aqui dentro a barra estabilizadora já estava com folga, tá? A folga já estava batendo aqui dentro. E ela faz uma batida meia fofa de ferro com borracha, porque é exatamente a barra estabilizadora, tá? Que ela fica aqui dentro, ó. Certo? Então, basicamente é isso aqui. Existem várias outras buchas de outros tipos de... Em outros pontos específicos de suspensão, que você não vê a bucha gasta. Como, por exemplo, aqui, ó. Esse pino fica mole, tá? O pino fica mole. Esse aqui está até durinho. O outro aqui está mais mole. Então, quando um desses pinos fica molezinho, o que acontece é que começa a bater a suspensão. E o cara olha, poxa, tá inteira. Tá inteira. Mas, ela com muita folga aqui nesses pinozinhos, igual tem folga nesse ponto aqui, a suspensão começa a bater. Certo? Então, aqui, ó. Outra coisa que você observa, é que nós temos também aqui, ó, a bucha da bandeja de trás também está rasgando, ó. E essa bucha aqui, aquelas buchas que é bem ruim, porque ela não tem aquela vazãozinha para deixar a suspensão mais flexível, mais trabalhar melhor. É uma bucha mais rígida. Então, ela, se por ser uma bucha mais rígida, ela torna a suspensão mais dura, né? Você sente uma sensação de dureza na suspensão, porque a bucha, como ela não tem vazão, ela dificulta a folga, a movimentação, ao carro passar entrepidações, ondulações, buraqueira, acelera e freia. Então, a bandeja tem pouca flexibilidade. Então, além de ele deixar provocar pouca flexibilidade, tornar a suspensão mais dura, também é uma bucha que se rasga, se danifica mais rápido, né? Então, você vê que também está danificada, mas essa bucha também, ela não é, não está sendo o motivo das batidas. Então, aqui, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai resolver 99% das batidas. Por que 99% das batidas? Porque esse carro aqui, ele é direção mecânica, tá? E eu consegui perceber também que ele tem uma leve folga na caixa de direção desse lado aqui, tá? Ele tem uma pequena folga na caixa de direção. Então, a gente está resolvendo aqui 80, 90% das batidas, vai parar, tá? Daqui uns dias, essas buchas vão acabar de partir, o carro vai ficar se espantando, se assustando por dois lados. Como eu tenho um vídeo aqui recente no canal, que eu postei, do escorte europeu, que o carro estava se espantando, se jogando para os lados, quando acelera, quando freia, quando passa na ondulação, porque ele estava com buchas da bandeja estouradas, no caso, era da frente, beleza? Então, aqui, basicamente, é isso. Esse carro vai ficar por aqui, né? E assim, ó, esse é um caso que eu passo para o cliente o diagnóstico, ó. Aqui, tem folga na barra estabilizadora, nos dois lados, tem folga nas beletas, tem folga na braça axial, que é o braço de direção, tem folga na caixa de direção, e aí o cliente, ele diz, ah, tem folga na bucho de bandeja, e aí o cliente decide se ele quer fazer o orçamento todo, ou em alguns casos, o cara vai dizer assim, ó, cara, o que eu posso fazer aí para diminuir um pouco esse barulho, tá? Isso aqui é uma realidade. Acontece todo dia dentro da oficina, todo dia, tá? Sempre vai chegar alguém na oficina e dizer assim, ah, o que que dá para fazer? O que que está mais grave? Eu quero fazer por partes. Fica 100%? Não fica. Você consegue melhorar a situação, é o que eu estou fazendo aqui, eu estou melhorando agora, o que eu faço, e já deixo a observação para ele que daqui a pouco, né, muito em breve, ele precisa trocar, então, nesse caso, as duas buchas da bandeja, e a caixa de direção, eu nem recomendo ele trocar agora porque é uma folga muito pequena e o investimento da caixa é muito grande, né? Então, feito isso aqui agora, certo? Eu vou colocar as duas rodas no local que já estão balanceadas e a gente vai dar início, então, na parte do alinhamento, certo? E esse vídeo vai ficar por aqui, então, se você gostou, clique em gostei, curte, clique em curtir, comenta, compartilha e se inscreve no canal porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Então, valeu, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!